E aí, ele bateu o segredo, ele entrou Isso aí galera, estamos aqui na queda livre Quem vai saltar agora é esse cara aqui, o Diego, é isso? E aí Diego, vem com quem? Vem com o meu pai, com o meu tio, com os meus amigos Aí grandões, aí os grandões A coragem líquida É a coragem líquida Vamos ver se você vai ser aprovado aí? Vamos Chega aí irmão E aí 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 Mais um aqui. E aí moleque, foi com o boi, fez um salto animal, vai virar paraquedice esse moleque, parabéns pelo seu salto, valeu moleque, parabéns pelo seu aniversário e pelo salto, foi bem pra caralho, valeu, olha o grandão, não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com meia graça, pescidão, confoto e muita grenalina pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí